Copiar não é roubar Copiar não é roubar Se eu copio, você ainda tem Cada qual fica com um Ninguém ficará sem nenhum Se eu tomo o seu brinquedo Você vai chupar o dedo Mas se eu copio, ao contrário É extraordinário Multiplicando assim Um pra você e um pra mim Somar ideias, nada mal Se copiar é P.E.G.A.L.